E na manhã de hoje a Ordem dos Advogados do Amazonas fez um movimento contra a violência sexual em mulheres. O protesto foi marcado por apitaços e cartazes com frases de repúdio. A concentração foi na Avenida Mário Ipiranda, zona centro-sul de Manaus. Quem passou por aqui apoiou o ato através de buzinaços. Um absurdo, né? Poderia ter mais rigor em relação a isso. E denunciar. Eu acho que isso é importante. Se nós fizermos a nossa parte, a justiça faz a dela. O motivo do protesto foi o estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro. Crime que tem sido comum. No Brasil, mais de 50 mil casos de violência sexual foram registrados só este ano. Segundo a OAB Amazonas, esse número pode ser ainda maior se todas as vítimas denunciassem. Isso é um crime que não aconteceu isoladamente no Rio de Janeiro e que não aconteceu somente nesse dia. Isso acontece todos os dias no Rio de Janeiro, aqui em Manaus, em todas as cidades do Brasil. Nós queremos, com essas campanhas intensificadas, com essas mobilizações, dizer que as vítimas, as pessoas que souberem e têm notícia de qualquer agressão de violência contra as mulheres, podem se influenciar para que esses registros possam ser maiores. E os dados relacionados ao Amazonas também confirmam a prática desse tipo de crime no Estado. De acordo com a SSP, nos quatro primeiros meses foram registrados 215. A maioria das vítimas é menor de idade. Mas para os movimentos, atos de repúdio contra a cultura do estupro não são suficientes. Hoje nós temos problemas no Instituto Médico Legal com relação à liberação de laudos, que demoram muito tempo. Tem casos que laudos demoram 180 dias para sair do IML nesses casos. A questão de um sistema para a realização de retratos falados na delegacia. E o incêndio destruiu uma casa de madeira na manhã de hoje, no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Ninguém ficou ferido, mas foi preciso acionar a defesa civil porque a família não tem para onde ir. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado depois de um curto circuito em um dos cômodos da residência. E na Zona Leste, uma família acusa a mãe e o padrasto de maltratar uma menina de oito anos. Segundo familiares, a criança tentou se matar três vezes. Os detalhes com o Juscelio Paiva. Pois é, o caso já está sendo acompanhado pela delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. A família pede a guarda da menina de oito anos porque suspeita que ela esteja sofrendo maus tratos por parte do padrasto e também da mãe. Eles moram na colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. E o pai da criança, um vigilante, ele contou hoje à nossa equipe que foi até a casa para pegar a criança para passar o fim de semana com ele, quando foi agredido pela ex-companheira dele. Tentamos pegar a criança, infelizmente aconteceu uma confusão lá, que foi acionada a polícia. Já a avó materna da criança relata que a menina começou a apresentar comportamento estranho na escola e os professores perceberam da situação, chegando até encontrar uma faca na bolsa da menina. E segundo a avó, a criança já tentou se matar por três vezes por causa da violência que vinha sofrendo em casa. Quando foi essa semana, a gente soube que a menina levou uma faca para a escola, porque ela falou no dia que o Conselho Tutelar foi lá, mas não afirmou de que forma que a criança tinha... Não foi descomunicada? Não foi descomunicada e nem afirmou de que forma que a menina tinha tentado se matar. E ela foi e falou, a minha sobrinha falou que foi por meio de uma faca que a criança levou para a escola e disse que ia se matar porque já estava cansada de sofrer. Durante a tarde, o pai e a filha estiveram no Instituto Médico Legal para realizar exames de corpo de delito. O caso está sendo acompanhado aqui pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, que deve solicitar também exames de conjunção carnal e anal, porque o pai suspeita que a criança também venha sofrendo abuso sexual por parte do padrasto. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. Começou nesta sexta o primeiro Player Games Festival no centro da capital. Entre as atrações, campeonato de games, concurso de cosplayers e apresentações de youtubers. Cartunistas e nerds reunidos tudo em um só lugar, com o movimento geek que vem ganhando cada vez mais espaço na cultura pop. A questão das pessoas que hoje estão bem interessadas, bem envolvidas com a tecnologia e a gente decidiu criar esse evento para trazer mais entretenimento para a família e os jovens que hoje em dia estão antenados nessa parte. Produtores de jogos digitais, competidores de jogos eletrônicos também deram o ar da graça no evento, mostrando ao público o que realmente sabem fazer. A gente sempre fica sentado, fechado no escritório, desenvolvendo, e quando a gente vê o pessoal jogando é como se tu largasse o filho no mundo. E aí é muito divertido ver a reação das pessoas, ver elas se divertindo, dando opiniões, ver o sorriso delas no rosto. Um dos jogos criados por Cláudio é uma crítica construtiva e, digamos que divertida, sobre as ruas esburacadas da cidade. O jogo mais recente que a gente lançou foi o Manaus Runner, que é um jogo sobre os buracos da cidade de Manaus. Então ele está disponível para baixar gratuitamente, vocês podem procurar na Google e na Apple Store. Entre os trabalhos mais relevantes, também presentes no evento, os ilustradores da Marvel, representados pelo estúdio House 137, com uma equipe totalmente amazonense. De 100% do mercado americano, 80% dos desenhos são brasileiros. 20 artistas que já estão trabalhando para fora, trabalhando para DC Comics, que fizeram trabalho para a Liga da Justiça, agora bem recente. São 20 artistas daqui. Mais de 3 mil pessoas são esperadas aqui na primeira edição do Player Game Festival, que vai até o dia 29 de maio, unindo muitas tribos e gerando conhecimento. E hoje pela manhã foi realizado o Campeonato Amazonense de Atletismo. A competição contou com os principais nomes da modalidade do esporte aqui na capital. Unidos pelo esporte, separados por uma corrida. O presente e o futuro do atletismo amazonense, lado a lado. Vamos correr. Vamos lá, cara. Vamos correr, o que importa é correr, cada um. São oito raios e a gente está aqui pelo mesmo intuito, o amor é o esporte. O que o novato tem de triunfo para tentar superar um veterano? Ah, cara, eu acho que... Vontade. Vontade, vontade a tudo e, claro, bastante treinabilidade, entendeu? Fora da pista, o discurso humilde entre os atletas. Mas a verdade entre o veterano e a promessa do esporte vai ser resolvida aqui, em 100 metros. Minutos antes da prova, concentração. Em seguida... Uma chegada acirrada. Os dois fizeram o mesmo tempo, 10 segundos e 40 milésimos. Mas foi Pedro Gil quem passou o primeiro na linha de chegada. Eu consegui, em relação à saída, que é o meu ponto fraco, consegui uma ótima saída. Eu senti que a corrida fluiu. Talvez o vento não tenha ajudado um pouco, que a gente consegue ouvir o vento forte no ouvido. É uma coisa que eu já posso ver agora do jovem Pedro, que ele tem foco e não se abala com essas situações irregulares. Os velocistas vêm de lesão, mas mesmo assim ficaram próximos do índice para disputar o Troféu Brasil de Atletismo em São Bernardo do Campo, em julho. A chance escapou por um décimo. Do interior do estado para a pista da Vila Olímpica. Natural de Itacoatiara, Daniel foi terceiro colocado nos 100 metros. Não, nunca imaginava isso. E também agradecer primeiro a Deus a ter chegado nesse objetivo. Correr com o terceiro melhor tempo do Brasil e o outro que vai brasileiro em brasileiro. E agradecer ao meu professor, minha família que tem me ajudado. Com 16 anos, ele já corre na categoria adulto. O resultado é fruto de muita força de vontade e determinação. Este vídeo mostra as condições de treino do atleta no município. Nós treino num campo assim, baldio, malto alto, com lama, em chuva, sol. Mas nós vamos assim mesmo, seguindo, porque eu gosto disso. Além de ser uma oportunidade para os competidores alcançarem índices para participar de torneios nacionais, o campeonato também tem o objetivo de abrir as portas para jovens promessas do atletismo. Hoje aqui é só o resultado de todo um grande treinamento que eles realizam durante meses. Além dos 100 metros, outra disputa que chamou a atenção foi a dos 1.500. A prova foi disputada debaixo de um sol escaldante. Mas Lincoln se manteve firme na ponta, do início ao fim da corrida. Mesmo feliz com a vitória, o cansaço tomou conta. Foi difícil até dar entrevista. Foi sofrido um pouco, está muito quente, mas Deus me abençoou com a vitória. E só não foi melhor, porque o tempo de corrida impediu o Lincoln de garantir presença no Troféu Brasil. Ele fez 3 minutos e 58 segundos, mas o índice é de 3 minutos e 56. Ao todo, 70 atletas participaram do campeonato. Além das corridas, teve disputa feminina também no salto em distância. O Jornal em Tempo pela internet fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho